Mas você tem esse novo projeto Que nós estamos falando aqui, claro Dando pequenos spoilers Estou deixando a galera aqui tudo com a boca Com vontade de escutar Acredito que em breve vocês vão estar assinados Aí todo mundo vai poder escutar isso aí Mas você está com outros projetos ainda Inclusive o Miguel Faz parte de um outro projeto contigo É isso? É isso, eu até vou falar para o Miguel aqui Se apresentar E falar um pouco dele também E aí a gente comenta isso daí Miguel, palavra sua Tudo bom, muito gosto a todos Eu sou o Miguel E conheço aqui o Mateus já há uns anos Estamos aqui a começar a fazer uma música Eu não sei o certo o que a gente deve dizer ou não O que é que estamos a fazer Não sei muito bem O que é que vocês querem ouvir ou não Mas vamos falar, acho que é mais fácil Basicamente Eu e o Miguel tivemos uma brilhante ideia Nós as fomos juntos No show do Black Crows Massa Aqui E a gente olhou um pouco Eu falei para o Miguel Está vendo aquilo ali no palco? Está vendo esse som? É esse rock and roll Que eu quero fazer De uma forma bem assim Bem Cheio de elementos Piano, ramon Batera Vocais Guitarras Guitarras afinadas Diferentes Tudo E criar aquele impacto E o Miguel virou para mim E falou Mas a gente tem que fazer isso agora E aí O Miguel de banda Ele também tem O Miguel é Tem a banda dele Tem os projetos dele O Miguel é produtor musical Formado Tudo e tal Estou nos Estados Unidos Tudo mais Tchau 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 Tchau